É hora de dica feminíssima por aqui e não tem como eu não falar da Alfredo Comércio de Carnes. Para quem me acompanha no Instagram sabe que Alfredo não sai da minha mesa e eu amo os cortes da Alfredo. Primeiro porque eles são de super qualidade, são selecionados e não é à pessoa que Alfredo está há mais de 60 anos no mercado aqui no Rio Grande do Sul. Sim, você ouviu bem, eu falei 60 anos. Alfredo sempre abasteceu os melhores bares, hotéis e restaurantes aqui da nossa cidade e agora está abastecendo a sua mesa também. Alfredo possui uma loja física, uma boutique de carnes na Ramiro Barcelos, quase com a Cristóvão Colombo e lá você encontra tudo para sua refeição. Enfim, os melhores produtos. E o que é melhor, gente? O melhor preço, preço de distribuidor. Tem melhor? Não tem, né? E outra característica que eu amo na Alfredo é que é tudo embalado na hora para a gente. Então, se eu for lá na boutique de carnes ou se eu pedir também através do delivery, que pode ser pelo delivery, eu posso pedir a carne exatamente como eu vou usar. Então, ela já em iscas ou ela moída, enfim, ela já vem exatamente nas quantidades que eu quero e no formato que eu quero embaladas a vácuo. Não tem melhor do que Alfredo, não é? Quer qualidade na sua mesa? Alfredo Comércio de Carnes.